Rápido, Ripley, não temos muito tempo, mas já estamos a cair. Rápido, né? Tá. Se soubesse onde é que eu tô, até que eu ia rápido. Repito, Ripley, você está ouvindo? Estou ouvindo, filho, mas estou salvando, né? Calma aí. Fernandes, está me ouvindo? Você está perto o bastante para contato de rádio? Eu estou aqui. Ripley, graças a Deus, eu te ouço. Preciso que você prepare os sistemas hidráulicos e de orientação para a acoplagem. Procedimento de acoplagem disponível. Prepare os sistemas hidráulicos e de orientação para continuar. Distúrbio dos estabilizadores orbitais foi confirmado. A energia auxiliar da antena estabilizada do estabilizador orbital está desativada. Os sistemas estão esperando o diretor de emergência orbital responda. Não tem nada, não tem. Não dá, não dá, não tem. Droga. Aqui para onde? Ah, tem aqui. Eu tenho que ativar esses sistemas aqui. Um alien aqui. Para me fazer companhia. Onde é? Aqui, velho. Estou vendo. Vai instaurar a energia, cara. É. Isso é isso, cabi. É. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se for necessário É Enquanto eles vão fazendo aqui minhas maracontag Fazer mais um HP aqui Opa Vamo lá Ela perde um HP Se eu jogar essa distância O Fallout é foda Nossa Que isso Que pode Esse alien ta doidão O bicho ta tiltado Não pode ser só um alien Tem 35 aliens Isso Bate no meu microfone Bate Que pode Sem condições Mas Aqui não faz diferença Se eu for devagar Deixa eu pegar aqui meu molotov Eu acho que eu vou por baixo Porque eu não consegui passar Por baixo aqui Agora Agora aqui ta fechado Ai é foda Da Tem dois aliens Estou dizendo Não é só um Como Que pode ser Que pode ser Deixada 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 Os tapetes da vida, velho Morri, eu morri, 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 não morri Save, save, save Ah, consegui Caraca, mano, são dois, tá ligado? Me fez o A dessa vez São dois, mano Que bichos ridículos, mano Sem condições O que tem que fazer aqui, velho? Tô na câmera de AI aí É aqui, não? É aqui Ela vai se trocar e morre, né? Isso aí Opa Mentira, velho Não, não é possível, cara Não tem condições Eu ia sair Não é possível, cara Que isso, velho? Ah, velho Era só ter escolhido a outra roupa, velho Eu vou dar a esquerda, era pra sair a direita Download aí, que já é Caraca, esses bichos ainda tão botando ovo, velho Será que ela já foi violada? É, violada Ela foi violada, velho Acho que não, que não tem bichinho aqui Eita, eita, eita Caraca, que bicha azalada, velho Tem que queimar esses bichos que eu vou acabar morrendo por um deles São muito rápidos, muito pequenininhos Caraca, velho A mulher não tá esperando por ela, velho Não tem como Não tinha dado tempo, velho Já tinha... É... A nave já tinha caído Esse tempo todo aí já era A nave já tinha caído E aí, bicho do cão Nossa, olha só o tanto agora, velho Não assim Faz sentido, velho Eu acho que é o melhor Eu vou usar shotgun Eu não quero... Gastar lança chamas não Nossa chamas é pro alien Acho que não consegui nem ficar até o final Mas vou ficar mais um pouco no beleza lá De ficar à vontade Qualquer coisa tu vê depois aí Mas fica online aí Pra tu receber o teu gold Do final do jogo Caraca, que louco essa parte, né, velho Será que eu consigo matar ela com o revolver Os bichinhos? Como é que eles morrem com o revolver? Ah, eles morrem com o revolver Tá safe O negócio é os bichinhos aparecerem, né Tô afim de gastar o... Vou usar essas chamas com esses bichinhos Vem que eles matam de um hit e kill também, né Cadê os bichinhos? Cadê os brinquinhos? Cadê? Brinquinhos, é Cadê meu filho? Cadê? Aí vem Cadê? Cadê? Aí, ó De boa Quase errei Esse sensor desse jeito aqui é putaria, né Quem é que tá botando esses ovos, mano? Tem que ter uma rainha pra botar esses ovos, né Pode botar assim Deixou a cadeira agora Ah, que bróder Tá de brincations, véi Tá de brin... Não, é melhor morrer, véi Tô com a porta aí Pronto Doida Sobreviver É GG Agora eu vou usar a nossa chama pra não fazer zoado Véi, como é que essa nave desse jeito, fazendo mó zoado do mundo... Aí os aliens, quando ela for zoadinho, os aliens sabem que é ela Mentira Olha, olha... Não, é sério mesmo Às vezes a gente reclama, sabe, dos ventiladores, mas olha só aquele ali, véi É, cara, que aí sim, véi Olha lá, olha lá GG O que é que essa mulher tá indo, né, cara? Tem muita esperança na vida A esperança é a última que morre Eu tô com a nossa chama aqui, viu? O que é? 209 Pelo amor de Deus, deixa eu só passar aqui Não, não, não Opa Fala meu Deus, apaga as chamas, minha filha As chamas da miséria Caraca Fala meu Deus, apaga as chamas, minha filha Caraca Caraca Foi pior que o aliens, daí, viu? Ele não teve nem foguinho pra espantar Caraca 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 Pelo menos eu não tenho que aparecer naquele canto de novo Aquele canto trágico Caraca 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 Peraí, eu volto a correr aqui, né, véi Tô nem um imbecil Se eu for até aqui O Silvio, se os aliens vêm aqui, eles morrem Eu vou fazer não Caraca 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 Enfia, se levante, se levante não é hora, não é hora, por isso que a gente tem que sempre olhar pro lado do ponto pra atravessar a rua Meu deus Onde está meu de Bracar? Onde está meu de Bracar? ai meu deus, deixa eu pensar aqui umas escada aqui sinalizador quebrou né quer dizer, o detector de movimento eu sei que você está vindo, cadê você? de algum buraco você está vindo ai é, matei caraca, mas foi por pouco viu foi quase que um bug isso ai ai eles vem dali, olha os bichos do cão olha que ridículo esses bichos meu deus escala filha, segura segura meu deus e ai é para descer saudável, saudável esse jogo ai velen velen você está ai fala comigo fala comigo briefly, achei que tivesse te perdido nós estamos caindo junto com o sebatopol a força gravitacional do seu dispositivo e não conseguimos nos soltar da estação o que você precisa que eu faça? caraca, a mulher ainda vai ter que fazer isso caraca, a mulher ainda vai ter que fazer isso agranda os explosivos no desengate de emergência depressa, sebatopol está caindo rápido estou tentando não vou te decepcionar mas tem um save ai, estou cego mas tem um save não é para ela estar cego assim mesmo minha filha meu deus vai oh god ai peguei o lord já está dizendo que eu pulei uma parte do game como assim mano? que pulei mano? ai pronto a parte do duto eu passei pelo duto mano calma ai peguei o traje vai estar tudo certo por que ela está com a cabeça torta velho? quebrou o pescoço agora ajeitou ela está torta mano, acho que é porque ela está caxingando né? meu deus essa parada de fora aqui é massa hein? aquela parte era meio chata, não foi um pouquinho chata só foi rápido eu matei dois bichos cadê a nave? essa dai é... nossa velho tem que soltar os cabos velho nossa essa parte aqui é massa hein velho olha lá foi rápido assim eu tive sorte eu não morri matei os bichos e consegui passar velho aqueles bichinhos bizarros ai tinha mais dois mas eu consegui sair e eles não vieram acho que era só para ficar trancado velho olha o gigante gasoso velho eu não sei se isso aqui é assim né? parece júpiter mas ele fala gigante gasoso KG não sei das quantas KG 387 não é assim não sei se é isso caraca velho ainda ainda estou sentindo que vai ter uma coisa ai sabe? aquela cena lá com os dois alias foi massa achei top meu deus cara olha só estou chegando hein? vai da bom vai da bom vai 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 estou aqui Belen existem dois mecanismos para destrafalho do cigareto Desativar isso aqui, velho. Chave eletrônica, como é que eu... Ah. Ah, tá aqui a chave. Pega a chave e mete aqui no curadinho. Boa, ela foi o primeiro. Ah, eu tô em cima da nave, velho. Que massa. Eita! Wall-E, Wall-E! Merda, velho. Ele tá ali, ó. Caraca, velho. Vai te embora, filha. Eu me seguro aqui. Sumiu. Tá ali. Eita, vai, vai, vai. O quê? O cheio vie, mohivo. Op. o 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